é bom olá pessoal bem-vindos da hobbit não dá mais nada deixe seu like e seu joinha aqui e você quer ficar de paraqueles se inscreve no canal e aperta o sininho eu vou te mostrar como pegar um modzinho muito bom que é para uma arma tá gente é seguinte vamos pegar aqui nossa arma que eu vou mostrar pra vocês que é essa aqui ó tem até um vídeo que eu fiz onde eu dropar isso aqui tá gente vou aprimorar eu quero mostrar assim ó esse mod aqui ó codition overload tá vendo mais 120% de dano para a arma branca para cada tipo de status beleza essa aqui é a bíblia que eu estou montando tá tem aqui um besec aqui para aumentar a velocidade de ataque um melee nossa arma tá gente até ela baseada em dano viral tá vendo ó tá então a gente fez aqui ó colocando mais uma toxina aqui né colocamos um corte esse corte eu podia até tirar aqui viu gente mas como esse tem aqui ó coisa de overload né então a gente tem um dois três quatro tipos de status vamos manter isso aqui tá tem aqui mais um gelo aqui tá mais um dano da arma tá vendo pressuring point e temos também aqui um melee powers mais 90% de chance de status talvez aqui gente eu ainda acharia melhor eu acharia melhor o seguinte gente vou fazer uma mudança aqui eu tô sentindo falta nessa arma aqui de alcance tá vamos pegar aqui um alguma coisa de alcance 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 eu não tô colocando aqui gente isso aqui eu comprei por crédito tá gente mas aí depois eu vou depois eu mostro para vocês tá com começar com blood rush mas eu não consigo usar agora porque senão vai ficar muito muito ruim para vocês estão começando tá vou pegar aqui cadê a já tem alguns vivem aqui já tem aqui pressuring point e esse aqui ó vem esse alcance aqui ó eu tá tirando você pode fazer um teste tá gente vou tirar um pouco o melee e vou colocar um pouco de alcance tô sentindo falta de alcance da arma tá vendo então vou ter essa coisa aqui ó eu vou fazer uma sobrevivência tá eu vou colocar aqui o meu a o meu cachorrinho lá ele tá dentro da incubadora então depois você viu no vídeo anterior que eu coloquei ele na incubadora né como a gente vai tirar eu vou vir aqui ó né depois que eu deixei ele na incubadora também aqui ó eu posso colocar mais um aqui tá eu vou tirar isso aqui ó posso colocar um cavate e tal né então vou clicar vou lá retirar da êxtase tá vendo vou clicar e voltar a não a vida tá congelado meu canipode né vamos aparecer acorda aí vou apertar o x aqui ó gente um detalhe também que tá 90% se você deixar zerar isso aqui tá o bichinho morre tem também tem esse lado também você faz você vem aqui aplicar mais um um dna aí você compra por crédito a gente vem aqui ó tá no máximo né você compra e aqui ó ele tá feliz deixa eu interagir com ele aqui ó porque ele não tá muito feliz comigo não vai na canipode dê nenenzinho pra mim vem cá seu bichinho podre vem cá tchau vamos lá caçar maldito vamos lá seguinte você mudou alguma coisa ó ficou mais feliz vamos lá brincar com ele lá vamos lá vamos lá sarnento vamos lá não me morde não maldito você tá doido morde aí você ficou mais feliz você ficou mais feliz aí está legal vambora agora e pode despachar ele também assim me mordeu manda ele para o espaço seguinte aonde que a gente vai formar né peraí primeiro vou mostrar um buildzinho aqui do nosso querido rino tanquezinho tá coloquei tudo aqui gente olha esses arcane aqui eu tô fazendo já um triozinho tá mas calma que não vou mostrar pra vocês se eu ficar um pouco mais forte aí eu mostro como conseguimos os arcane tu comer sinta tô porcaria né mas eu pus que deu aqui tá coloquei aqui ó na verdade eu não precisa isso aqui né como eu tô com meu cachorro e tem um radar e possa colocando alguma outra coisa aqui deixa eu ver se eu vou tirar eu vou usar como usar muita melee então com esse essa hora já me aumenta meu dano tá aí aqui essa essa outra hora aqui ia dar mais força para essa daqui beleza aqui é meu gente ó é para aumentar para aumentar os dois também dando armadura tá vendo ó esse aqui não precisa nem usar esse negócio aqui como é que eu tenho mais alguma coisa que pode ajudar aqui humm nada muito bom nada que possa nada que me ajuda nada que me ajude não me ajude não é não é vai ser aqui mesmo tá ahn foi aquele aqui na verdade esse aqui posso até trocar para deixar um pouco mais tanque deixa eu ver se ele tem algum alcance não 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 tá difícil aqui ó comprei também com platinhos aqui também comprei vale a pena né gente tá barato depois eu mostro a unifarmar tá mas eu não vou colocar nessa build aqui porque senão vocês vão ficar precisando aí saber onde tá agora não tá já farmei esses dois no vídeo anterior eu mostrei a unifarmar tá eu quero colocar mais um pouquinho de armadura aqui vou ver se vai ser possível colocar armadura para vocês verem não tem nada que dar armadura aqui vai ficar desse jeito mesmo humm humm é que esse aqui tá meio inútil né esse de duração vou tirar esse aqui ó vou colocar esse aqui ó só um cabelado também no cabelo de espaço então vai tirar esse aqui mesmo beleza aqui a arma tá tá aqui bonitinha tá então o que a gente quer fazer dropar isso aqui ó tá vendo gente gente porque ele vai me dar muito combo tá lembra-se ela tá baseada né em elementos tá vendo aqui preciso dar uma pausa no vídeo aqui tá então essa esse mod que vou ensinar vocês aonde vai dropar tá esse mod é muito bom tá o tanto é esse mod aqui ó ele é muito bom tá se eu vim aqui ó vamos lá na maquininha aqui ó eu acho que não gasta muito pra pra tá upando vamos lá condition overload condition já comprei já um de alcance é vocês viram no vídeo anterior né meu primeiro prime nem se nunca esquece vamos lá condition overload tá aqui ó uma moto opa deixa eu ver aqui o é tá deixa assim porque assim eu faço a capinha do vídeo tá aqui ó tá então você vai formar isso aqui ó beleza e ele gasta pouco não gasta muito não tá gente vamos lá você vai vir aqui na minha colinha está em urano tá vamos lá em urano e vamos fazer uma sobrevivência urano temos que fazer ofélia aqui ó tá vendo sobrevivência vamos lá clicar geralmente você vai encontrar bastante gente jogando aqui gente tá e tem acho que tem mais um outro mod que cai aqui também que vai ajudar bastante vocês vocês vão acompanhar aqui esse vídeo aqui de mais ou menos 5 minutos pra não ficar tão longo e aí vocês vão ver também até essa arma funcionando aqui né porque o bichinho aqui no comecinho tão tão meio fraco vocês viram que eu coloquei aquele aquele modzinho pra ter um alcance maior porque essa é uma glaive essa arma tá você pode arremessar ela tá mas se você tiver constante alcance você consegue bater no bicho próximo e ela sai meio que faz girando ó vamos lá eu não vou estar usando essa arma aqui ó eu vou só na porradinha tá tá vendo ó o que a glaive faz ó ó ó tá vendo ó ó ó ó ó ó ó só que você pode jogar dessa maneira tá ou você pode jogar também no corpo a corpo quando o bicho estiver ali mais próximo vamos pegar aqui um bicho mais próximo aqui vem que eu saí cadê aqui ó peraí ah tinha um bicho em cima cadê aqui ó ó ó ó ó ó um monte de bicho junto ó viu viu uma bichinha pega junto então se você tiver com dificuldade chega perto ó ó viu rapidinho ó como tá com o berserk ó ó rapidinho ela sarrafa o bicho entendeu então eu consigo o que ter velocidade tá e ter também um berserk pra poder ó e alcance né então aquele mod que eu peguei ali ele vai ajudar muito viu com o tis dan ali e não tá nem estacado viu gente não tá nem estacado isso aqui ó ela mata bicho 70 80 né isso aqui eu vou jogar até eu vou jogar com essa glaive aqui até conseguir montar uma alzal tá mas eu gostei dessa arminha aqui ela é forte muito forte e dá pra brincar viu ó ó tá que pesada ó ó ó legal né é outro estilo de jogo esse aqui é outro estilo ó ó se eu tiver mais alcance ela vai atacar lá tá vendo por conta que o coto tá pequeno mas depois ó ó agora a gente vai mais perto dele ó ah é vamos ter um x1 então ó ó e ele também posso jogar assim ó se eu jogar girando ó só aquele golpe giratório ó se eu jogar girando assim ó eu não tenho que arremessar tá agora se eu der um assim ó só o E né parado ó ela vai arremessando entendeu de golpe giratório ó opa tá vendo ó eu vou girando e matando ela mata bem rápido também ó ó não tô atacando com a glaive tá gente eu tô só ó ó entendeu ó ó entendeu girando como fosse um chicote né eu aperto eu aperto eu tô com o W apertado o ctrl e vou apertando o E ó é W ctrl o E 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 entendeu entendeu e vai rápido isso aqui ó como eu tinha com alcance opa depois eu pego o jeito aqui ó e vai entendeu ela é muito boa pra fazer isso aqui ó ela é ou se tiver dificuldade ó apertar o E aqui ó tá vamos lá ó com isso já estamos com 4 minutos então é o seguinte gente como que é o drop aqui a cada 5 minutos tá você vai ter aqui um dropzinha tá só que assim ela pode vir cair de alguns mobs tá cair de alguns mobs se eu não me engano acho que aqui cai o flow também tá e também são uns mods bom pra você pegar porque assim vocês vão perceber ó 5 minutinhos veio o crédito tá vocês vão perceber o seguinte gente que eu é parei no mais C10 certo o que é importante né o que que deixa o que que deixa o seu personagem forte não é a maestria tá não é maestria é os mods que estão nele tá lógico se você tiver uma maestria mais alta é mais fácil você upar os sindicatos né mas vocês vão perceber e eu quero mostrar pra vocês que eu vou estar tão forte quanto a minha conta da maestria 28 tá e vou estar fazendo quase tudo lá ou ah não precisa ganhar alguma coisa tá então o que eu estou fazendo aqui nesses últimos vídeos é mostrando pra vocês mas a maneira que eu estou farmando né eu estou aqui ó com não estou com muitas horas estou com menos de 200 horas e estou preocupado mais em fazer o que em farmar os mods tá ó o cara marcou aqui ó você vê que ele marcou alguma coisa ali ó como que ele marcou aqui ó ele marcou alguma coisa o cara marcou ó tá vendo aqui ó ó aí ele marcou o mod se fosse o o né então pode fazer o que pegar os mobs os mods dropar tá pra conseguir montar minha build tá vamos tentar aqui ficar mais alguns minutos aqui pra ver se vai porque ela vem tá eu peguei eu já cheguei a pegar os 50 overload na rotação sim nos primeiros minutinhos entendeu mas você tem que fazer o que vim tentar vim tentar fazer mais entendeu porque essa arma é muito forte e esse mod ele ajuda muito ele vai implicar muito o seu dano você vai perceber que você pega uma arma porque assim é um mod pra arma militar gente então você vai perceber que ele vai te ajudar muito 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 tá então eu aconselho você tentar 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 pegar esses mods tá isso vai te ajudar demais a ficar forte e montar uma buildzinha bacana tá pra não perder muito o vídeo tá porque isso aqui pode dizer eu posso sair com 10 minutos com 15 minutos com 20 minutos com 30 minutos então é normal eu fico normalmente na missão eu fico essa principalmente eu ficaria 30 minutos tá pra poder farmar as coisas bonitinhas aqui beleza gente então eu vou ficar por aqui eu vou ficar jogando tá vocês querem que eu vou deixar vou deixar 3 minutinhos de gameplay tá quem quiser ficar até o fundo até o final aqui pra dar um uma moral no canal e a gente seguinte relembrando né você fica aqui dando a força no canal quando eu tiver aqui com 10 mil de inscritos no youtube eu vou começar a fazer a live tá eu percebi que tem muita gente acompanhando né acompanhando as dicas até legal que tem bastante muita gente dando feedback né então assim qual que é a ideia gente eu falo assim eu não sou uma pessoa que sei 100% do jogo eu sei bastante coisa tá tem muita gente aí que sabe muita coisa assim vou dar um exemplo assim vamos pegar o canal do Void Pistols entendeu o cara manja pra cacete de armas entendeu eu não manjo tanto quanto ele manja vou chegar perto de fazer o conhecimento do cara talvez um dia entendeu só que assim eu tenho que ficar jogando entendendo um pouco mais da mecânica e tudo isso então o que acontece o Warframe tem que ser uma comunidade que uma se ajude né porque eu percebi assim teve um tempo aí que o cara aí tinha um haterzinho já querendo falar falando mal que ignora uma pessoa entendeu porque assim o jogo não é pra você se matar no jogo é pra você se divertir e o legal que eu percebo assim desse Warframe foi a quantidade de pessoas que eu fiz amizade tá então assim aqui é uma reputação então assim você além de ter pra se divertir né você tem que curtir o jogo e ser uma coisa sadia pra você tá porque tem muita molecada nova aí que fica pegando o jogo assim matando aí pra poder se jogar não gente é uma coisa pra alegar a vida pra passar tempo pra se divertir beleza e aqui ó o que a gente vai fazer porque eu estou falando pra vocês gente curte o jogo joga lá a maestria mais baixinha entendeu não se preocupa em culpar tanta maestria joga bacaninha entendeu vai jogando curte o jogo você vê que eu não estou com pressa de ir com a maestria não estou com pressa de liberar os planetas falta pouco agora porque eu quero fazer o que eu quero acompanhar aqui toda essa evolução de pegar os mods deixar forte tá pra você jogar legal esse game beleza bom eu vou deixar aqui só deixar com mais de 10 minutinhos quem sabe porque a rotação se eu não me engano do flow se eu não me engano aqui caiu o flow viu gente quem quiser farmar o flow né o kuditmoveload vai cair de algum mob isso aí infelizmente vocês vão ter que contar com a sorte aqui tá mas o que eu acho legal usar o necro tá e eu vou fazer como eu consegui o necro faz pouco tempo né ele tá na forte vai ficar demorando mais uns dois dias pra ficar pronto eu vou fazer uma videozinha com o necro pra vocês acompanharem tá e vamos ver que vai dropar aqui com 10 minutinhos porque o primeiro é crédito o segundo acho que já vem alguma coisa interessante com 10 minutos porque aqui eu vou ficar meia hora eu tô cansado já aqui ó e essa é a minha gente vai faz a arminha bacaninha entendeu eu coloquei ali um catalisador e uma forma ele é muito forte vamos ver mais de 10 segundinhos e dá pra jogar assim ó remessando igual barato tá pra fazer um bumerangue olha lá ou ou mais crédito ah vou ficar aqui então beleza gente então é o seguinte deixa o likezinho seu joinha tá vou parar o vídeo por aqui isso aqui vai longe tá e depois na live quando tiver com 10 mil inscritos a gente vai fazer uma livezinha aí e falou pessoal até mais deixa o likezinho aí deixa o likezinho aí tchau falou vixi eu convido o pessoal os amigos pra dizer o canal tá indo mesmo e aqui é o babyframe 43 44 44 44 babyframe 44 caramba tá indo longe até eu tô até com dois já falou pessoal até mais valeu likezinho aí